A chuva veio com tudo. Desde o último sábado, quando começaram, até amanhã desta terça-feira, a precipitação acumulada é de 76 milímetros em Campo Mourão. O equivalente a 80% da média histórica para todo mês, que é 90 milímetros. Essa chuva trouxe também o frio. E olha que pode girar até sexta-feira aqui em Campo Mourão. Os meteorologistas alertam para a possibilidade de neve no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. De acordo com o site Metsu, uma massa de ar polar intensa vai atingir a região sul do Brasil, com potencial histórico de neve e frio. A semana começou chuvosa no estado, com dias marcados pelo céu nublado, chuva e fortes rajadas de vento. Uma segunda frente fria, acompanhada de uma massa de ar polar, vai trazer uma queda brusca e acentuada das temperaturas. Segundo o clima-tempo, a massa de ar polar e a circulação de uma baixa pressão atmosférica vai favorecer a entrada de ventos frios e úmidos, possibilitando a neve no Paraná. O alerta abrange principalmente o Planalto de Palmas, que fica na região sul do estado. O CIMEPAR também fez o alerta para os paranaenses, mas ponderou a possibilidade.